Acabou de acontecer um momento muito esperado, após 8 meses Silvio Santos voltou ao seu programa e pra alegria de todos podemos ver ele em ótima forma comandando o seu programa. Ele está bem melhor que a sua última volta no ano passado, e a audiência claro que correspondeu o programa foi vice-líder e venceu a Recorte. O dominical começou com 7 pontos, mas em poucos minutos a audiência disparou, e foi para 10 pontos. Esse índice mantido durante boa parte da sua exibição. Um fato super curioso Silvio gostou tanto de participar do jogo das três pistas com Ratinho, que pediu pra reprisar o quadro em tempo recorde e foi reprisado cerca de duas horas após ir ao ar. E mesmo assim se manteve na frente da Recorte com 9 pontos o programa deve fechar com uma média entre 8 e 9 pontos. E vocês o que acharam da volta do Silvio Santos? Se gostou do vídeo deixam o like, se não for inscrito se inscreva no canal que o Youtube te avisa os nossos novos vídeos, comente também nos ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.